Olá, oi gente, hi people, hi guys, nós já estamos ao vivo e eu vou dar mais um tempinho para ver se alguém chega e se ninguém chegar, espero que vocês assistam depois. Oi Lia, tudo bem minha querida? Sintam-se todos que vão chegando, todos abraçados com muito carinho e para quem assistiu depois também, obrigada por participar, por compartilhar. Hoje eu vou ser breve, bem breve, vou tentar, não vou prolongar os oito minutos muito não. Vamos lá. Eu coloquei esse título, beijo, eu coloquei esse título nos oito minutos de Mahalila de hoje, o bate-papo na floricultura, porque foram momentos realmente de uma conversa na floricultura de muitos ensaios, de muitos ensaios. Quando você estuda o Mahalila detalhadamente, né, cada uma das 72 casas do tabuleiro, você começa de uma forma deliciosa a identificar as frequências, ou seja, cada casa na tua rotina, na tua vida, né, no fluir das tuas horas, dos teus momentos, né. Eu olho muito aqui para o lado porque eu tenho o tabuleiro aqui na minha frente e o relógio ali, né. E eu sempre compro as minhas flores no sábado ou no domingo. Eu estou preferindo ir de domingo de manhã porque é extremamente sossegado. E na floricultura, que é um lugar que eu gosto de estar porque eu amo, simplesmente, eu amo flores, né. Eu tenho lá dois queridos que me atendem, não são os donos da floricultura. São aquelas pessoas, é tipo o enfermeiro em relação ao médico, né, a enfermeira em relação ao médico. É quem atende gostoso, quem conversa, quem sabe já realmente o que você, o que você, do jeito que você gosta das coisas, do jeito que você prefere. Então, são pessoas que realmente, de alguma forma, ali já te conhecem, né, e sorriem. Estão fazendo o seu trabalho, querem vender, precisam vender. Então, isso tudo misturado fica muito bom, né. E eu encontro isso ali de domingo de manhã ou de sábado, é uma delícia. E eu vou falar o nome deles porque eles me permitiram, né, que é o Davi e a Eliana. Oi, Davi, oi, Eli. E vocês me inspiraram para a live de hoje. E quando você olha, eu repito, né, o Yantra, que é o tabuleiro, quando você estuda para valer, ele te dá todo um vislumbre da relação micro-macro-cósmica. e você consegue se ver, se enxergar, se sentir, em qual frequência você está naquele momento e o que é que você... e como que você se alinha a essa força kármica para que o próprio karma, a própria Shakti, né, dessa cocriação do universo, como é que acontece essa junção para que você, a partir daquela intuição, daquele feeling, você consegue, daquele insight, você consegue manter e se catapultar naquele momento para frequências mais sutis. O contrário também acontece, né, mas esse feeling, essa intuição, esses insights, a gente consegue desenvolver através do nosso autoestudo mesmo. E o Mahalila é um atalho maravilhoso para isso. Sou suspeita para falar. E o que que aconteceu, então, na floricultura? Eu me vi ali, eu não disse isso para eles, lógico, mas assim, eu estava ali vivendo a casa 25 do Mahalila. A frequência, eu estava nitidamente na frequência 25. Eu estou aqui olhando para o tabuleiro. A frequência 25, ela fica na dimensão racional, que é associada à dimensão do Manipura Chakra. E ali, entre outros aspectos, essa dimensão do Manipura fala dos teus talentos, da tua autenticidade, da forma que você trabalha o teu fogo sagrado para colocar em prática os teus talentos, né? Aquilo a que você realmente veio na vida, nessa manifestação, né? Então, ali era uma conversa muito produtiva, muito criativa, muito feliz. Eu enxerguei ali talentos, por exemplo, a Eli, ela está ali, atrás de um balcão, está ali na floricultura. E é uma pessoa que eu não sei sobre os diplomas acadêmicos que ela tem na parede, se tem, não me interessa. Ela não fala palavras difíceis, né? Ela não fala intelectualmente, né? Ela não fala, não tem aquela pompa e circunstância para falar, nem o Davi. O Davi é um jardineiro maravilhoso, um jardineiro da vida, né? É aquela criatura que bota os dedinhos na terra, planta sementes e faz florescer, literalmente. E eu já, pela conversa de ontem, eu vi que isso acontece metafisicamente também, e eu me encantei por isso. Então, eu me vi ali. Num momento que eu entrei na floricultura para comprar uma flor, as minhas flores da semana. Isso geralmente leva de 10 a 15 minutos, entre chegar lá e voltar para o meu apartamento, porque eu só atravesso a rua. Mas ontem, quando eu vi, havia se passado mais de uma hora, eu acho que foi uma hora e meia de relógio, uma hora e meia do tempo contável. E essa casa, a casa 25, a frequência 25, ela se chama sussanga, satsanga também, uma reunião em boa companhia. E que delícia isso. E aí, quando eu me vi na casa 25 ali, eu tive também um outro insight, que se eu mantivesse ali, eu me mantendo ali, se eu me mantivesse ali, eu me mantendo ali, e eu vi que eles também, isso foi algo muito sutil acontecendo ali. E aí, duas casas depois, ou seja, a gente criou ali a possibilidade da shakti, da força do karma, da própria força da vida, nos levar para duas casas depois, que é a casa que se chama para Marta, é a casa do altruísmo, do espírito de serviço. Espírito de serviço é o que nós três estávamos trabalhando ali, colocando nós três os nossos talentos lindamente à tona, trazendo à tona os nossos talentos, a nossa autenticidade, através da nossa conversa, uma conversa que foi para vários âmbitos, inclusive no âmbito dos dogmas religiosos, nenhum dos três ali tem religião, nenhum dos três é apegado a dogmas religiosos, de pecado, de castigo, sabe, não tem. Então, ali havia, naquele momento, três almas muito livres conversando, e cada uma fundamentada nos seus reais talentos. A Eli, por exemplo, é como eu disse, uma estudiosa de algumas vertentes de autoconhecimento, eu espero que todas as pessoas que vão comprar a flor ali, aproveitem cada frase que essa mulher fala, né, e o Davi com aquele sorriso e as mãos verdes que ele tem, e tudo que vem, toda conversa que vem junto, dessa visível e notável autenticidade, isso é maravilhoso, busquem isso, busquem isso. E quando você se permite, né, catapultar pela espada 27, que é a espada que vem duas casas depois, obviamente, da casa 25, a espada do espírito de serviço, do altruísmo, você é catapultado para a casa 41. A frequência 41, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, é a frequência que te dá o vislumbre do que é ser humano. Um vislumbre do que quer dizer humanidade. O que é ser humano? Você acha que você exerce a sua humanidade? Você se vê como ser humano? Como? E só para finalizar, a casa 41, ela está ao nível dos aspectos, das frequências que correspondem ao Vishuddha Chakra, que é o Chakra que trabalha muito a dualidade e verdade-mentira, auto-sabotagem, vislumbre da própria verdade, vislumbre do que é ser humano de verdade, através, veja bem, desse espírito de serviço. O que é isso exatamente? Como eu disse, não vou entrar em detalhes aqui. Os detalhes estão no curso, os detalhes estão nos atendimentos, individual e em grupo. Uma coisa importante para falar a respeito da casa 25, agora eu finalizo mesmo. Antes dela, antes da casa 25, elas estão ali juntinhas, obviamente, a casa 24, que é uma serpente. Assim como a casa 25 é a casa do Sussanga, do Satsanga, das boas companhias, a casa 24 é a casa do Asatsanga, o oposto disso. A casa da falsidade, a casa das más companhias. Isso dá uma live de umas duas horas, mais ou menos. Então eu não vou entrar em detalhes sobre isso hoje. Mas a casa 24 é uma serpente que... Eu estou aqui olhando para o tabuleiro. Ela é uma serpente que quando você cai nela, quando você cai nessa vibração, ela te leva de volta para o plano do Muladhara, para você começar a trabalhar algumas questões em você, começar tudo de novo. E isso acontece o tempo todo, né, gente? É um sobe e desce de espadas e serpentes o tempo todo. Mas a casa 24, ela te leva, a casa da falsidade das más companhias, ela te leva para você repensar sobre como você está se intoxicando com os seus próprios achismos, como você se intoxica facilmente com as suas identificações. É a casa da auto-intoxicação, né? Você se decepciona consigo mesmo, consigo mesma, com tanta falsidade, às quais você se conecta, porque você ainda precisa de um grupo de pessoas ao seu redor que valide, valide os seus delírios. Enquanto você precisar de pessoas ao seu redor, junto com você, são aquelas que você realmente aprecia, porque quando você se depara com uma na sua frente, que não valida, que não valida as tuas, os teus delírios pelo ego, você chuta, você dispensa. Então você fica ali naquele redemoinho, casa 55, casa 3, ego, raiva e na 24, 7, né? Que é a casa das más companhias. As más companhias, gente, não são só pessoas, são seus próprios pensamentos. É você mesmo, né? Você fica ali procurando cada vez mais pessoas que validem as suas... Eu não vou falar loucuras, não, porque loucura pra mim é uma coisa boa. Mas delírio egóico não é, não. Delírio egóico faz você ficar patinando ali no plano denso. Você não sai dali. Você acha que sai. Você acha que sai, mas não sai. Tá? Não saímos. E é isso. Quando a gente tem no nosso jogo, no nosso dia, no nosso momento, a felicidade de conseguir ultrapassar a casa 24, cair na 25 e ter o vislumbre da 27, você, a gente tá num bom caminho. Tá no caminho de felicidade, né? Tá no caminho de suca de felicidade. É isso, queridos. Obrigada, Eli. Obrigada, Davi, pela inspiração de ontem. Dormi pensando em vocês. Foi muito bacana. Foi muito produtivo. E... Oi, Mimi. Mimi, autoestima. Beijinho pra você, pro Rogério. A gente precisa fazer um trabalho juntas, querida. Lu, pegaram no final, tô terminando. Mas assistam a live. Ela é curtinha. Ela é produtiva. Conheçam o Mahalila. Levem o Mahalila pros seus espaços. Linda é você, querida. Linda é você. Linda demais, Mimi. Eu também agradeço, querida. Agradeço, Lia. O Mahalila é uma forma muito profunda, porque é o caminho do Yoga Neutro. E uma forma muito despretenciosa de você... de você compreender aqui as tuas ações e entender que as tuas ações elas estão ali prontas pra te levarem ao entendimento do seu propósito de vida, da sua missão de vida. Tá ali, ó. Tá perto. A gente só precisa entender, escapar um pouquinho da noção de certo e errado que de uma forma muito deturpada nos é imposta. Ai, gente, eu falo muito. Meus cursos são assim. Eu não consigo parar, mas eu prometo que agora eu paro. Eu paro. Deixa tudo pras próximas lives. É muita coisa. É muito assunto bom. A gente... O Mahalila é vida. É o grande jogo. Ok. Um beijo. Ah! Não deixem de assistir as lives de sexta-feira, que eu comecei na semana passada, que também é um outro caminho ou que anda paralelo ao caminho do Mahalila, a própria vida, que é a jornada das cartas de Toth. Sexta-feira a gente vai falar do mago. Quais são as seis perguntas que o mago tem pra gente? Perguntas básicas pra gente ir fazendo alguns ajustes na vida da gente. Ah... Uau! Passou. Beijo grande. Um ótimo dia pra vocês. Pra nós, extremamente feliz e produtivo. Um ótimo dia pra gente ir 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 pra Obrigado.